Mais 15 anos que eu piso nesse plenário aqui. Eu já vi todo tipo de processo, eu já vi todo tipo de investigação. E a polícia comete um erro. E esse erro acontece o tempo todo. Investigação é verificar todos os elementos. E no final, no momento do relatório, que foi lido pelo defensor aqui, inclusive, que disse pra não nem indiciar o rapaz, o Lucas, nesse momento do relatório, é que a polícia realmente chega a uma conclusão. Qual que é o grande erro? Quando essa conclusão vem antes. E aí, quando essa conclusão vem antes, acontece a besteira que aconteceu nesse processo. O delegado decide uma versão, coloca essa versão no papel, e aí a gente tem o depoimento de um cara falando que nem leu o depoimento dele, dado em delegacia. Que fala claramente, na frente do juiz, na frente do promotor, na frente do defensor, e na frente dos advogados que me precederam, que não falou aquilo que tá constando no depoimento. E que os amigos dele, que são as outras testemunhas que estavam na festa, também não viram absolutamente nada do que tava escrito ali. Isso acontece o tempo todo. Agora deve estar acontecendo em algum flagrante. Infelizmente, normalmente, quem faz isso é a polícia militar. Vai lá e só assina. Todo mundo tem o depoimento igual. Você pega o depoimento desse processo aqui, todo mundo tava na festa, tirando a ex-namorada do Lucas. Todo o restante fala exatamente a mesma coisa, nas mesmas palavras. Incrível. Pessoas que não se viram, não se conhecem, entram em uma sala e falam exatamente as mesmas palavras. Por que que isso aconteceu? Porque não aconteceu. Porque alguém decidiu, naquele momento, que aquela era a versão a ser adotada, e a partir daí, ponto final. Todo mundo assina. E aí . . Obrigado.